Fala aí pessoal, voltando com a série aqui do AirVest Moon Back to Nature, galera, e hoje iremos fazer dia 25 e dia 26 do outono, e vamos lá, estamos terminando o outono do segundo ano, e caramba velho, ainda tem chão pela frente pra gente terminar o game, então vamos lá, série mais longa de todos os tempos, de todos os mundos. Eu vou tá chegando na internet nova aqui e vou começar a fazer live, mentira velho, vai demorar ainda pra chegar essa internet, putz, como eu queria que chegasse logo. E aí dog, você já tá aqui, vamos fazer o seguinte, vamos brigar com você, pega, traz aqui, boa cachorro. Beleza, eu acho que eu não enchi a minha, meu cantil ontem, então eu vou vir aqui primeiro. O repolho vai ser foda hein mano, nossa o repolho vai demorar pra gente conseguir o 100 hein. Caramba velho, vontade de espirrar, fudido. Ok. Nossa, vou espirrar de novo velho. Ah! E aí cachorro, cachorro louco. Ok. Mano, não tô achando que esse espinafre não vai dar não velho. Sei lá eu. Nem a cenoura mano. Mas vamos molhando aí até o dia 30 né. Ok. Muito bem. Cavalinho. Cavalinho. Valeu pela carona. Vamos cuidar das galinhas aqui. Cara, aquela cachorro é meio louca velho. Nada ela sai andando assim, passa umas sombras. Bate reflexo aqui no meu monitor velho. E eu fico encanado. Ok. Do nada. Eu gravo com a porta aberta ali de trás né. Aquela porta eu levo pra sala. Então a cachorro fica aqui dentro de comigo. Ela vai passar, ela volta. Ela vai lá tomar água e tal. E... Tem hora que do nada ela volta e pula na cama cara. E passa o reflexo dela pulando na cama. Meu Deus do céu. Chega a congelar a alma, velho. Beleza. Estamos cuidados por aqui. Nossa, o cachorro tá fazendo aqui embaixo, velho. Beleza, vamos para o caos aqui agora do celeiro né, mano. Hoje não é aniversário de ninguém, então provavelmente eu vou levar a florzinha para as meninas. Oh meu Deus do céu, vai pra lá. Minha Bernandete. Beleza. Beleza. Muito bem. Vamos alimentar os bichinhos agora. Hoje é segunda-feira, velho. A menina não vai estar lá no negócio dela não, velho. Ok. Ok. Vamos para lá. Deixa eu passar, deixa eu passar. Tá. E aí, celular, você tá louco? Falta pouco, velho. Falta só 30. Vaquinha de ovo. Vamos lá. deedou. slaquinha de ouço. Eita, quem tá faltando? Tô faltando uma só, velho. Pode ser você. Não é você, é você. Nice. Beleza, todo mundo cuidado, todo mundo ok. Partimos. Você pra dentro. Vocês dois, vamos. Não, poderíamos terminar o dia aqui e fazer até o dia 27, né? Eu acho que é uma escolha, o que vocês acham? Partiu, né? Não tem mais muito que a gente fazer, eu vou dormir então. Aí a gente já faz o dia 26 e 27. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí no dia 27 temos o aniversário do... Do Ricky. Beleza, 26 e aí estamos nós. Terça-feira. Ok, aqui pra você. E amanhã teremos sol. Só porque eu não coloquei as galinhas pra fora, né, mano? Vai ter sol pro resto do ano agora. Se eu colocar as galinhas pra fora, vem chuva, certeza. Opa! Deu espinafre aqui, hein, velho? Ok, o espinafre já era. Então a gente já não precisa mais molhar ele, velho. Muito bem. Ok. Pega a bolinha lá, cachorro. Cachorro esperto. Ok. 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 Muito bem. Todas as plantas necessárias estão molhadas. Vamos cuidar das vacosas agora, velho. Eu acho que eu vou guardar... Tem quatro plantadas? Vou plantar... Vou vender duas e me guardar duas. Oh, vaca. Se já for escovado uma vez, não é duas não. É só uma por pessoa aqui. Por animal. Vai pra lá, vai. Aê, beleza. Você já cuidei, né? Ok. Todo mundo sendo escovado, bonitinho. Ok. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. Tem mais três dias só, velho. Tem o pimentão, ok. Cachorro doido! Cara, já jogou o body do seu lado, pra você não se perder tanto. Ok. Muito bem. Opa Foi só o meu ou deu a abóbora, velho? Olha, deu mesmo Olha, deu mesmo Vem, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim 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 Tá, vamos ver o que a gente vai plantar. Quanto que falta do outro? Nossa, faltou muito ainda. 41, 59... Nossa, falta muito ainda. Agora eu vou tentar plantar ele, então. Repolho. Será plantado repolho. Não, não, não. Ok. Beleza. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos continuar cuidando da fazenda. Depois a gente volta ali na estufa pra cortar o que tem que ser cortado. Cortar não, né? Só plantar. Já colhi já, né? Tem que cortar o pimentão, na verdade. Pimentão já era, velho. Já deu o que tinha que dar esse pimentão aí. Ok. Agora me explica essa colaboração suas aqui, velho. Qual necessidade? Não. Quanto área é. Ok. 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 Ok Nossa, que sono que eu tô, velho Sai, 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 sai Acho que hoje tá sendo os últimos dias também que eu vou vender só leite, né, mano? Vou poder voltar a vender queijo agora Se eu não me engano, tá encostando o leite, a quantidade de leite com a quantidade de queijo aí vendida Então, pessoal, eu precisava muito me infiltrar aqui no meio de vocês Pra conseguir pegar a lei de alguém Valeu, vou sair aqui Valeu Valeu Boa Vai, 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 vai Dá espaço, caramba, pra trabalhar Muito bem 328, faltou 2, tá Então, a gente tá dando 9 leites por dia Vou vender 2 leites No próximo Vai, vai pra dentro Se eu vender 9 Vou fazer o cálculo certinho de quantos negócio tem que vender, né, mano? Ok 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 É o aniversário do Rick ainda pra aí hoje, né, velho? Ok 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 Ok. Deu? Deu. Boa. Tá, vamos lá levar um presente pro Icky. E eu acho que é só por hoje também tem que guardar o cachorro, tem que guardar o cavalo, porque amanhã chogará. Eu não preciso molhar as coisas amanhã. Cara, eu preciso guardar mais queijo. Mano, vocês veem o jeito que minha cachorra tá, velho. Vocês dão risada. Dá uma barra desse e um desse. Tá ótimo. Espero que ele goste de tudo isso aqui, velho. Ok, vamos aí. Nós fomos um barulho muito estranho, velho. E aí, o Rick? Fiquei sabendo que hoje é o seu aniversário, meu amigo. Cara, você é a minha família, velho. E aí, o Rick? Tá bom? O Rick? E aí? E aí? Ok Legal, legal Beleza Ele pode visitar ela a qualquer hora Só que nunca vi ele visitando ela Você não visitou seu sobrinho ainda E seu neto, senhora? Você não vai visitar seu neto, não? Poderia ir, né, cara? Seria maneiro, tipo assim, eles aparecessem do nada Fazendo uma visita surpresa e tal Cadê o cavalo? Vamos prendê-lo Cavalei, nada contra você Mas amanhã vai chover, então Eu tenho que guardá-lo Ok Bom, galera Mas já pedindo pra vocês Quem gostou do vídeo não esqueça de deixar um likezinho aí Se você tá gostando Se você gostou Se você assistiu e não deu o like Dê um like, por favor, que vocês ajudam demais Ative as notificações do canal Aqui embaixo também, que é assim que vocês veem Quando lança um vídeo novo aqui no canal Então lancei um vídeo Já aparece a notificaçãozinha pra você De vídeo novo E se você não fizer isso, não aparece E é isso, então, pessoal Eu vou terminar de guardar as coisas aqui Cadê a bolinha? Aqui E vou dormir Amanhã será chovendo Suave Não tem mais aniversário de ninguém Terminamos praticamente o outono Falta 28, 29 e 30 Esses 3 dias eu vou fazer no próximo vídeo Que nem eu fiz nesse Vou fazer rapidão Ah, que susto Achei que ia dar alguma coisa Eu vou fazer rapidão também esses 3 dias No próximo vídeo E a gente já começa o inverno Não no próximo, no outro vídeo Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui, então Fica um grande abraço Até mais Fui!